Cravado na base do Pico do Marumbi, essa reserva, um criadouro legalizado, fica a 3 quilômetros do centro de Morretes, no litoral do Paraná. Esse é o único lugar do país que tem autorização para manter as tartarugas-tigres d'água. Esses bichinhos com ranhuras verdes e amarelas nos cascos. E a nossa visita começa numa espécie de berçário. Olha só, esse é o primeiro espaço que a gente veio conhecer aqui na reserva. É uma área que tem vários filhotinhos de tartarugas, são 3.700 por aqui, que nasceram há poucos dias. E olha, são irresistíveis, todos muito pequenininhos. É aqui que eles ficam enquanto são tratados, ganham peso, para depois passar pela microchipagem e pela venda. Eu, claro que não resisti e pedi para ter a chance de poder alimentar esses animais. Então eles têm uma ração própria que eles podem consumir. Eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês acompanharem. Os pais dos filhotes ficam no lado enorme, com controle de água e aparecem assim, ó, rapidinho, quando o assunto é comida. O criadouro é da família da Carolina, que explica a diferença entre machos e fêmeas. E ainda faz um alerta curioso, para você que acha que toda tartaruga é mansa. A principal diferença entre elas, você consegue ver pelo tamanho e a coloração, né? Que a fêmea é mais colorida, o macho é um pouco mais acinzentado. A cabeça da fêmea é um pouco maior, enquanto a do macho é menorzinha e mais preta, normalmente. E consegue diferenciar também pelo rabo, que o rabo do macho é mais comprido e a da fêmea é mais curto e mais grosso. Agora, a gente está na área das matrizes. E aí a gente vê que a tartaruga, quando você chega perto, ela já abre a boca de imediato, é para morder. Essas aqui, elas são um pouco mais agressivas, porque elas não são acostumadas ao contato com as pessoas, né? Mas os filhotes que são criados em casa, com bastante contato, eles não são agressivos. Enquanto a gente estava aqui, fazendo a gravação, nós tivemos uma enorme sorte. Isso porque a nossa equipe conseguiu registrar minutos após o nascimento de dois filhotinhos de jabutis, que estão por aqui, ó, acabaram de nascer, né, Anderson? Isso. Então eles ficam aqui em torno de 15 dias com o saco vitelínico e depois de 15 dias são levados aí para um outro espaço que a gente já mostrou na reportagem. Isso aí. Esse é o procedimento que a gente tem que tomar com bastante cuidado agora quando eles nascem, né? A gente tem que ter bem controle em cima deles sobre isso. O Ricardo aí é o dono do criadouro. Há 15 anos, ele encontrou uma cobra no meio de uma rodovia do Brasil e se encantou com os répteis. Então, decidiu partir para a criação. Começou a vender os bichos como pets. Tudo dentro da lei. A finalidade é fornecer para o mercado nacional como animal pet, que tem muitas pessoas que gostam, e na verdade também coibir o tráfico ilegal, porque existe um tráfico gigantesco dessas espécies e a gente acredita que, além de ser um grande negócio, a criação do legalizado coíbe o tráfico ilegal. E eu, que morro de medo delas, fui desafiada a segurar uma. Será que deu certo? Olha a cabeça dela aí para mim. Gente, eu morro de medo de cobra. Se tem uma coisa que eu tenho medo na vida, é cobra. Eu não sei como é que eu estou conseguindo segurar em parte de uma cobra, porque para mim é um sofrimento. É um animal lindo. É um animal dócil. Mas já começa a se mexer, eu começo a ficar em pânico aqui. Anderson, você está tranquilo, né? Eu conto. Eu estou tranquilo, né? A cobra é só para o nosso mês de semana. Então é lindo, é um animal lindo. E a gente realmente percebe que é um animal bastante dócil. Mas eu tenho pavor. Já começo a olhar essa cobra, ó. Vou deixar com você aí, viu, Anderson? Até mais. É, vexame total. Essa não deu para mim. Mas para quem gosta do bicho criador, é um prato cheio. O preço dos bichos varia de 200 a cerca de 1.500 reais. Na área de 2 hectares, o Ricardo conta que tem planos de expansão com tanques de peixes, por exemplo. Depois de 15 anos na área, ele sabe que o mercado de compras de répteis vem aumentando. E tenta traduzir esse facinho. Estou sempre ligado a filões de mercado, né? A gente trabalha com peixe também, então a gente quer procriar peixes que já estão em extinção. Ou seja, tudo ligado à parte ecológica e à parte financeira.